Nos cafundó desse Brasilzão, mora o caboclo mais esperto da nação. Pedro Malazartes! Pedro Malazartes, icônico personagem do imaginário popular, não só brasileiro como ibero-americano, classicamente representado por Mazzaropi, está de volta em uma nova roupagem em Malazartes, e o duelo com a morte. A comédia-fantasia brasileira, que estreou no mês passado, agosto, fez um projeto para um serial de TV dos anos 80, mas que, engavetado, só foi realizado em 2017 e para os cinemas. O filme acompanha Malazartes, um malandro que, com sua lábia, consegue pegar pés em comerciantes e se aproveitar da boa vontade alheia. No entanto, ele precisa enfrentar dois grandes inimigos, Próspero, que não quer tê-lo como cunhado, e a própria Morte, que, cansado de tirar vidas, tenta enganar o mais esperto dos homens para que ele assuma o seu lugar. O longa, com ótimos efeitos visuais e boas atuações, destaque para a jesuíta Barbosa, começa muito bem, mas vai caindo durante o desenvolvimento da história. Pequenos furos, a tentativa perseguição da irmã de Áurea, por exemplo, que, no início, é interessante, mas que aos poucos faz ser repetitiva. Entre outros detalhes, transforma o que poderia ser um bom filme numa produção mediana. Não seja ruim, mas, sem soma de dúvida, deixa a desejar. A introdução do filme em animação ficou muito boa e, mesmo com problemas, o longa é interessante no cenário cinematográfico brasileiro, por ser de um gênero praticamente nulo nas produções do Brasil, a fantasia, dando, assim, um bom começo para a nossa indústria. A produção também valoriza a cultura brasileira, o que falta muito nos filmes nacionais. Os diretores, os roteiristas, os atores e a equipe técnica, em geral, gostam de imitar os filmes americanos, devido ao grande sucesso que fazem no Brasil. No resultado disso, nós não temos uma identidade cinematográfica, um estilo próprio. E, ao tentarmos copiar filmes americanos, que, na minha opinião, já são ruins, produzimos piores ainda. Enquanto isso, lá do lado de lá, a morte já está cansada de matar. Dois mil anos tirando vidas. Ai, que tédio. E para finalmente poder descansar, vai enganar Malazardes para ficar no seu lugar. Mas, desculpa a pergunta, quem é o senhor? Eu sou a morte. Cada uma dessas velas aqui é uma vida. Aquela vela ali? É uma vela que nunca apaga. Você gostaria de trocar as velas? Eu fui do ar, tudo do céu, profundo da fossa, no tempo que estourou um pum. E agora? Agora, por aqui, eu quero me prender ou quero me matar. O mais esperto dos homens vai enganar a morte? Ou será a morte que vai enganar o mais esperto dos homens? A minha nota é 3.8 de 5. E a sua? Deixe nos comentários. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.